A partir de agora, comprei alto, acelerando o seu sonho do carro novo, novinho, novinho, aquele seminovo com qualidade, é aqui na Campovel da Fontes Vergueiro, é a Fontes Vergueiro 2635, bem próximo da Padaria Real, onde você vai encontrar mais de 200 ofertas à sua disposição, uma variedade no estoque sensacional, qualidade, atendimento e claro, um negócio muito bom para você, confira as ofertas agora! Para começar, tem oferta na sua tela, olha que meriva joy, bacana, o carro 1.8, completinha, motor flex, cinza, metálica, ano 2006, só na Campovel, R$ 18.900. Olha o telefone na tela, 3202-6062, não deixa para depois, porque esse linha absolute é absolutamente imperdível, 1.8, motor, câmbio duológico, carro é completão, flex maravilhoso, esse branco está sensacional, um sedã confortável, com tecnologia e todo o espaço que você sempre quis, 2016, carro novinho, 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 por R$ 59.900. Ah, para você e para sua família, na Campovel tem multimarcas de qualidade, olha que Palio e Candy Adventure sensacional, hein? 1.8, completa, carro que tem preço e é completinha, motor flex, com muito espaço para o trabalho, também é sensacional esse Palio e Candy, que é 2005 e tem oferta na Campovel nesse carro, R$ 17.900. Ah, para você que procura um sedã maravilhoso, um carro top de linha, com design sensacional e um espaço interno maravilhoso e conforto acima de tudo, Fusion FWD 2.0 é na Campovel, esse carro é completão, vários opcionais, automático, aquela dirigibilidade maravilhosa, 2013, um carro preto, imponente e esportivo também, R$ 69.900 na oferta. Tem plantão final de semana, sábado e domingo, é, e agora tem Veloster, carro lindo, hein? 1.6, completão, com teto solar, esse carro é maravilhoso. Um design sensacional, carro esportivo, para você que está procurando, achou na Campovel da Afonso Vergueiro. É um Veloster 2012 e esse prata metálico está demais, carro completasso, diferentão. Vem fazer um test drive, você vai se apaixonar, R$ 49.900 é o preço da Campovel para você. Vamos falar agora desse 207 SW XRS 1.4, está na sua tela um carro completão, cinza metálico, com muito espaço, conforto, ano 2009, com preço para lá de especial. Passa na Campovel e venha conferir de perto, R$ 18.900. Agora um carro diferente, qualidade Peugeot para você, é um Allure 3008, sensacional esse carro, hein? É motor THP 1.6, detalhe, automático, esse carro é maravilhoso, parece uma nave. Venha conferir de perto, completinho, automático, 2011 e essa cor prata está demais, R$ 44.900 na oferta Campovel para você. Vamos falar de Fox Trend que está na sua tela? Você que está procurando um Fox, achou esse com direção hidráulica, quatro portas e motor flex 1.0, econômico para o dia a dia, maravilhoso esse carro que é 2010, super conservado, preparado para você, por R$ 21.900. Esse Fox Trend pode ser seu ainda esta semana, então passa na Campovel. O WhatsApp está na tela, vai anotando, vai anotando porque já tem o Gol na tela para você, é um Gol G4 1.0 Flex, carro lindo, metálico, 2007, prontinho para o trabalho, com economia e qualidade que você já conhece. Gol G4 2007 na Campovel, R$ 13.900. Ah, mas as ofertas não param por aí, tem muito mais para você, acesse o site que é campovel.com.br Ah, tem plantão para você no final de semana sim, sabadão até as quatro da tarde, no domingo até as treze horas, até uma da tarde, esperando você, seus amigos e sua família. Vem fazer um test drive, acelere o sonho do carro novo, agora com a Campovel. Amém.